Música Olá pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Eu sou o Roberto Bessa, você está no Trilhas de Mochila Me acompanhando, está o Xará aqui, ó Bom dia pessoal E nosso amigo Léo do Cajado Mas tem mais um integrante aí, hein Tem mais um integrante Depois eu mostro ele, ó Cadê? Olha lá, ó O Sr. Frederico O Fredinho, né Fredinho? Isso aí, a gente está aqui na bifurcação Para cá vai para a trilha Uricanal Para cá vai para os pinheirinhos que você tanto conhece aqui do canal Por isso eu não estou gravando tanto a trilha Mas a nossa missão é onde hoje? Alto dos Cabretos Nós três aqui não conhecemos nada para lá Eu sei onde é a entrada da trilha Mas eu só fui até um certo trecho Dali em diante eu não fui Nós vamos tentar desbravar essa trilha aí hoje E você é meu convidado a vir com a gente aí fazer essa Essa loucura É isso aí Vamos achar, vamos achar Nós vamos achar, com certeza Então pessoal Se não é inscrito Já se inscreve no canal Ativa o sininho para não perder Essa e nem outras aventuras Vamos lá? Então bora com a gente lá para cima Vamos lá Bora Fredinho E lembrando pessoal A gente tem um site Nosso site é esse que está aparecendo aqui embaixo Lá a gente atualiza Os nossos projetos Dos nossos canais e tudo mais Tem a expedição Que vai rolar Com o chevette Lá está tudo atualizadinho também Só entrar lá E se divertir Que tem muita coisa legal Muita coisa boa lá para você E se você quiser montar o seu site Fala com a minha amiga Mayara Eu vou deixar o link dela Aqui embaixo Na descrição do vídeo Entra lá Dá uma olhada nos trabalhos que ela faz Entra em contato com ela E diz que chegou aqui pelo nosso canal Que ela vai ter o melhor para você E para os seus negócios Beleza? Lembrando também Se você quiser ajudar o nosso canal A produzir conteúdo como esse Considere a possibilidade de se tornar membro do canal E você Em contrapartida Consegue assistir antecipadamente nossos vídeos Que eu tenho certeza Que eu tenho certeza Que você vai gostar E as vezes eu costumo gravar Conteúdos exclusivos Tá bom? Então Pode deixar o cajado cair Vamos lá com a gente Aí pessoal Já estamos chegando nos pinheirinhos Nosso amigo Isaías Ficou de vir para cá Provavelmente se ele estiver aí Nós vamos cruzar com ele Mas eu acho que ele não vai poder nos acompanhar hoje Então tá aí Pinheirinhos pessoal O lugar que a gente Tanto vem né Trilha está bem fechada para cá Choveu muito Ventou bastante Aí já viu né É aparentemente Acho que não tem ninguém aqui não Vamos dar uma olhada ali em cima Mas para cá Ele não está Vamos lá Aí galera Nós estamos deixando aqui os pinheirinhos A gente foi até lá Onde é a nossa área de acampamento Não sei se eu cheguei a gravar para vocês Mas só para ver como é que estava Agora a gente vai pegar a trilha Que eu já gravei aqui para vocês Que é a trilha que vai para o rancho do Paratudo E... Olha que flor linda hein Olha aí pessoal Olha que lindo Não sei o nome dela Mas eu acho que é da família da Palma Não sei Mas muito linda E o nosso destino Ele está aqui assim ó Que é o... É alto dos cabritos Chamando de Morro dos Cabritos Mas é alto dos cabritos Olha lá Aquele morro que está aparecendo Lá atrás na foto Nós vamos chegar ali Vai dar para ver melhor Qual que é a história desse lugar aqui pessoal? Até onde eu sei tá? Tem muita coisa que está assim Bem no ar Aqui onde a gente estava Era uma fazenda Tinha mais três aqui para baixo Se não me engano E uma pessoa criava cabrito No alto daquele morro lá E aí ficou conhecido como Alto dos cabritos O morro dos cabritos E o nosso destino é lá Eu conheço a entrada Tem até um vídeo aqui Que eu vim com o Helder E a gente acabou se desencontrando No meio da trilha Ele chegou a subir uma parte E eu fiquei Bem no início da trilha Pelo que me falaram A subida é por ali Então Nós vamos para lá Aqui está aquela árvore Que eu não Não posso deixar de registrar Aquela árvore linda A gente já vai passar Pela biquinha aqui na frente Ali já está o nosso amigo Léo E aqui também Para os mais antigos Deve que conhecer É o antigo acesso Até o Morro Açu Dizem Que lá para cima Está bem fechado O morro Realmente deve estar sim Ali está o As hortências Eu até registrei Acho que em um outro vídeo Para vocês Vamos lá Léo você já foi ali Nas ruínas Aí As hortências Outra vez Ela estava mais Coisa É ué Isso aí Alguns dizem Que foi senzala Mas A maioria das pessoas Fala que aqui Era um Chiqueiro E olha onde o muro vai Ele vai longe Vai longe Olha lá Vai longe Aí pessoal Nós estamos nas ruínas Só para lembrar A trilha Ela não passa aqui não É a que eu já conhecia E vim trazendo eles aqui Até aqui nas ruínas Ali ó Ali ó Já está bem O riozinho Bem ali na Embaixo E aqui a ruína Aí pessoal A gente está dentro A gente está dentro das ruínas Aqui ó O muro ficou aqui A nossa esquerda O outro está lá À direita O Léo Aonde o Léo está ali É a direção Que está a mesinha Lá pelo lado de fora Isso aqui é quase um urbex Hoje Olha aí Olha o tamanho desse muro Pessoal É muito grande E olha que maneira A árvore nasceu Em cima do muro Muito show Aí galera Depois desse Quase urbex Onde tem aquela mesinha ali Que já é bem antiga Se eu achar fotos Eu boto aqui no vídeo Se eu encontrar Eu vou botar aí São Roberto É a primeira vez que vem aqui É a primeira vez Então eu já vim aqui É a primeira vez Eu achei muito interessante Eu já vim aqui algumas vezes Muito interessante É a primeira vez É um local bom Para Para acampar Não só para acampar Visitar Passar o dia Água fica bem próxima É Tem fácil acesso É Tranquilo E aí agora pessoal A gente vai ali ó Nós vamos pegar a trilha Que a duas dessa árvore Já vai sair na biquinha ali Que aí fica A biquinha ainda é mais perto ainda Eu achei melhor Vou ser sincero Aqui é bem pequeno É simples Mas eu achei melhor aqui do que lá Do que lá Para acampar né Para passar o dia Para passar o dia É Próximo ao almoço De repente a gente faz aqui É Só porque O que vem próximo Põe a paredão aqui O vento não bate muito É O nome que deram aqui Ruínas do Caratudo Não Aqui é Ruínas do Dos Pinheirins O nome que está aqui Ruínas do Pinheirins Mas não está no Pessoal acaba que esse vídeo Está sendo mais exploratório Do que Propriamente a pedra dos cabritas As ruínas do Caratudo As ruínas que a gente estava Fica um pouquinho mais ali Acima Aqui né E A gente está seguindo a trilha aqui A trilha passa aqui É Com certeza E aí Não tem como não vim aqui né Um lugar muito maneiro Não tem como não vim Está gostando Seu aberto Para cá Você não tinha vindo ainda não né Só tinha vindo Só até os Pinheirins Então Muito show Olha quem está curtindo também Olha lá Seu Frederico Pessoal O O Léo está aqui com O Icklock O Icklock não O Relive aberto Nós já fizemos Esse tracinho azul todo aí Começamos aqui Fomos indo Estamos aqui O Alto dos Cabritos Está aqui Só não tem a marcação da trilha A gente está indo na trilha Que está visível Que está no chão Pelo que me falar Claro A trilha é onde eu entrei Com o Helder da outra vez Só que ela é um pouco mais à frente Então a gente vai lá Nós vamos tentar achar por lá Se não A gente tenta Pegar uma outra trilha aqui por baixo Tentar achar algum outro caminho Mas a gente está seguindo Se nós vamos conseguir Aí vocês tem que ficar até o final do vídeo Para descobrir Então vamos embora Vitória Vitória Exatamente Exatamente Se não conseguir Pelo menos abriu mais um leque Exatamente Conhecimento Pessoal Nós estamos no impasse aqui Vocês viram que eu gravei no celular do Léo O Morro dos Cabritos está para cá O caminho que eu conheço Que é o que vai para o Para tudo é aqui E me falaram que a entrada era lá em cima Tem essa trilha bem marcada O que nós vamos fazer? Entrar nela E ver se dá para a gente chegar lá Se der, deu Se não der A gente volta e vai pelo outro caminho O Fredinho já estava Indo lá atravessar o rio Mas ele parece que conhece isso aí Então lá vamos nós Pessoal Trilha tem A direção é essa Então O Fredinho parece que conhece o caminho Pessoal Muita gente acha que o Fredinho é meu Do Léo Do seu Roberto Mas o Fredinho ele é aqui do bairro E toda vez que a gente vem para cá Toda não, quase toda Ele Nos acompanha Ele conhece muito isso aqui Ele acompanha praticamente todo mundo que vem para cá Para vocês terem uma ideia Ele faz o canal Vai Até lá no Turim E volta sozinho Então Você já Já faz uma ideia aí De que ele com certeza conhece isso aqui melhor Do que qualquer um de nós Pessoal Já sumimos bem aqui Tá E o Fredinho Cortou o caminho Sei lá por onde E saiu aqui na nossa frente Pessoal é muito fechado a mata aqui Eu até quero Lembrar vocês uma coisa Quando vocês forem fazer exploração Sempre entra na mata Com alguém que tenha uma boa noção de De direção Boa noção de mato mesmo Porque para se perder aqui é fácil A gente está fazendo de tudo para não se perder Se o Roberto está vindo marcando lá atrás Ele sempre faz uma Uma marquinha assim na árvore Para a gente não se perder Porque aí a gente sabe que a marca vai estar viva Tem algumas marcas mais antigas aqui Mas Então quando vocês forem fazer alguma exploração Sempre entra Com alguém que conhece Entende de mato né E o nosso destino eu acho que A gente deve fazer um contorno para ir para lá Porque a trilha está começando a descer aqui né Lá vamos nós Aí pessoal que curioso Um monte de casquinha de bicho A gente achou essa trilha agora aqui subindo E tinha uma outra trilha ali embaixo Que vinha nessa mesma direção Só que bem menos usada Com indício Com marca de ser humano ali Tinha galho cortado ali para baixo Tudo Bom Essa aqui pelo menos está subindo E ela já está contornando na direção certa Mas uma coisa que é bem engraçada É que Parece que eu já vim aqui Mas eu nunca vim aqui Coisa de doido né Aqui já está bem mais marcado Então Acredito que a gente está no lugar certo Então vamos lá Pessoal nós estamos seguindo aqui E o Fredinho conhece bem isso aqui Porque ele está seguindo a trilha E a gente está indo atrás dele Tem indícios humanos aqui Marcação antiga em árvore né Bem antiga Se eu achar alguma por aqui Eu vou mostrar para vocês Já achei Ó Isso aqui é corte ó Esse aqui não é nem tão antigo não Os que a gente tem achado aí para baixo São bem mais E outro indício humano É que ali ó Bem aqui assim Tem um buraco Infelizmente Lotado de lixo E aí E aí E aí